Olha quem está assistindo aqui, o desenho bíblico de Elias e Eliseu. Olha só quem está aqui, assistindo. O Heitor, de boa, deitado no sofá. E olha o tanto que está ali, aguardando ainda que ele ama assistir. Então cabe a você, pai, mãe, usar os meios que Deus está te dando para ensinar o seu filho a palavra de Deus. Faça isso, não seja negligente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.